Pina Grande tiveram uma surpresa, olha o que é que tinha aí ó Banana misturada com o que hein? Com droga meu filho, olha o desmatê-la aí ó Vários entorpecentes apreendidos Estavam entre eles maconha, cocaína E todos disfarçados em banana, em soda preta Sabe o que é soda preta? É, esquece soda, aqui não é soda não, é soda preta É assim que a gente chama Era banana com maconha, soda com cocaína Eita, que era bir mantelo no meio da canela, viu? É, agora a polícia, tá? Busca identificar a pessoa responsável por levar os alimentos ilícitos Na unidade prisional e também o preso que iria receber a droga Olha, estamos de um beijo à criança, tá?